Para quem desacredita, chegamos! AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC. Cê acredita? Tá acabando o mundo E as novinhas de hoje Tão tão profissional Na hora de chupar tudo Guadiguadiguadiguadinha na cabecinha Só na cabecinha Só na cabecinha É novinhas de hoje Guadiguadinha na cabecinha É novinhas de hoje Só na cabecinha Só na cabecinha Guadquiera na cabecinha Sônia Das Felipe Novas PJ Jonatas Felipe De Itajaí, SC Ai, que coisa boa, ela é brava usando a bunda, ela é pica usando a boca, que delícia! Ai, que coisa boa, ela é brava usando a bunda, ela é pica usando a boca, que delícia! Ai, que coisa boa, ela é brava usando a bunda, ela é pica usando a boca, que delícia! Ai, que coisa boa, ela é brava usando a bunda, ela é pica usando a boca, que delícia! Vai! 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 Essa aqui o Magrim fez O Magrim fez Essa aqui o Magrim fez O Magrim fez Essa aqui o Magrim fez Fez, 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 fez Vá toda as novinha Sai pra lá, perereca Sai pra lá xereca Olha eu tô na onda Não quero uma hora dessa Deixa lavar de manhã Não quero uma hora dessa Eita porra. Sai pra lá xereaca, valeu tai palala perereca. Sai pra lá xereaca, valeu tai palala perereca. Papai Quissino, papai Quissino, mette nela com força, Xamela de amor. Papai Quissino, papai Quissino, mette nela com força, Xamela de amor. Papai que ensinou, papai que ensinou Mete nela com força, salmela de amor AJ, Jonatas Felipe, você pode até copiar Mas igual? Jamais Papai que ensinou, papai que ensinou Mete nela com força, salmela de amor Papai que ensinou, papai que ensinou Mete nela com força, salmela de amor Papai que ensinou